A poluição é uma poluição que não controle o Senhor. Como temos no tempo de hoje, vamos dizer, o nosso paixão, o nosso duelo, o dirigente da congregação, se revelar, que seja de todas as palavras de Deus, e naquela construção que temos, que seja bem longe, que tivesse participado daquela imagem, pela construção daquela imagem, seria uma avança de nome a Deus, porque Ele teria constatado tudo aquilo que Ele havia chegado. A institucionalização da Igualdade de Israel fica evidente quando o autor sagrado do Estado, que também acaba, fez o post-vígio, de maneira que cometeu-nos má dominação para a gente, imitará o Senhor, Deus de Israel, porque todos os seres de Israel que foram, antes de Jesus. Olha, batalha só de conseguir imitar mais o Senhor, do que todos os seres batalham, antes de Jesus. Veja, só nesse povo chegou por causa de uma união que aconteceu nesse nome de Deus, e uma mulher que seria Abaal. Não há dúvida que o culto Abaal estava suplantando o verdadeiro culto a Deus. Ou seja, o culto Abaal estava sendo superior, estava como se estivesse aniquilando o culto verdadeiro a Deus, e só o culto Abaal que estava sendo proclamado no momento, estava suplantando, estava sendo superior. Por isso, o culto Abaal estava tomando o lugar dos seus dinheiros. 2. 3. 4. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 13. 10. 15. 15. 16.